E aí pessoal, sejam bem-vindos, é Dangeron pra V3 Clean Harmony, Harmony, tanto faz, no episódio de hoje a escola vai ficar feios, porque estamos com quase metade do tempo ali, mentira, ainda falta bastante, esse tempo aí é mó mentira, mas nós temos que sair daqui o mais rápido possível e explorar o resto da escola. Eu não sei o que a gente tem que fazer agora, eu já tinha me esquecido, é, eu tinha que ir no, oh shit, meu Deus, ok, calma, uh, uh, olha o Kibo ali, Kibo, manda ver cara, nós confiamos em você pra proteger a gente, depois aniquilar quando o tempo acabar, ah, minha nossa, dá licença, eu não quero confusão com esses bichos, meus céus, caramba cara, uou, pera, ele atirou, ele deu um tiro, ok, agora eu só vou ficar olhando, Eu quero ver o Kibo atirando, eu não vou tirar meus olhos dele até ele atirar, eu quero muito ver isso acontecendo, que irado cara, ah, ah, ok, ah, o que que eu faço? Eu esqueci pra eu ter que ir, ah, não, calma, eu lembro, é na, no boil, no, naquele, lá atrás, eu não sei o nome daquele lugar em português, lá no, na fornalha, sei lá, onde a gente tinha o, o, coisa, pera, que que, que é isso aqui? Ah, só uma porta? Ah, eu não consigo interagir, não é nada? Hum, parece uma viga, mas por que que eu tenho caminho até ali? Estranho, ok, mas será que é uma das pedras do... Ah, provavelmente é aqui que deveria estar escrito a parada do Coquit, não é? Mas, não tá, não tá em 3D. Ok, é aqui, uau, esse lugar tá, tá diferente, a parede próxima ao boil, ah, eu não, ah, o que será que é? Talvez seja só uma pegadinha, que parede? Essa porta? Não, ah, que parede? Oh, o que é isso aqui? Tem outro aqui? Essa área não estava coberta, essa área estava coberta em grama, mas foi completamente removida agora. Eu deixei um A passar por mim, um gasp. O, o A? Trans B? Ah, essa é a segunda mensagem. O que isso quer dizer? Foi escrito pelo Coquit como a outra. Quer dizer, se foi escrito pelo Coquit como a outra, então o que elas querem dizer juntas? Então... Nesse caso, parece que a mensagem está incompleta. Ah, essa é a mensagem da pedra, não é? Que estava traduzida. E o outro é a Twins B. Huh? Eu não faço ideia do que isso quer dizer, mas tudo bem. Foi traduzido ao pé da letra mesmo. Mas, isso está incompleto. Se o Coquit está... O que o Coquit está tentando dizer? Oh! De novo? Ah, cara. Eu vou te falar, eu não sou. Eu não sou muito fã dessa história de contar partes que ficaram não muito claras da história, sabe? Desse jeito. Não muito... Oh! Deixa pra lá tudo o que eu disse. Meu Deus, é uma coisa! Você tem alguma... Você tem alguma memória do seu talento? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Como diretor da Hobos Pink Academy, eu quero te perguntar uma coisa! Ai, meu Deus! É um Big Mac! Eu vou... Por favor, compare com o Gooper Project! Por favor! Ai, meu Deus! Eu me sinto mal quanto a isso. Eu sei o quanto vocês todos querem correr, mesmo que signifique não ser mais um super colegial. Todos aqueles que têm que viver desse jeito devem ser as verdadeiras vítimas aqui. Mas, as únicas pessoas que podem passar por esse projeto são vocês, 16, que não estão infectados. O destino da humanidade está em suas costas. O destino da humanidade? Cara, é muita pressão. Fala sério. O que é o ponto? Hã? Mesmo se essa missão ridícula é um sucesso e todos sobrevivemos, o que é o ponto? Por que tentar sozinha para salvar as regras da humanidade? Eu não entendo. Talvez você seja aquele que vai descobrir qual é o sentido nisso. Hã? É verdade que essa situação toda em que vocês estão sendo forçados a passar é meio pesada. Tão pesada que vocês pensam que é melhor apenas morrer. Mas eu ainda quero que todos vocês sobrevivam. Por aqueles que querem me ver, mas não podem. Vocês 16 podem me ver. Vocês são a própria esperança. O Big Mac é incrível com as palavras. Então, por favor. Eu não quero que vocês desistam da esperança. Eu quero que vocês mantenham essa esperança viva. Ah, meu Deus. Não precisava dessa cena ainda. Eu não sou tão idiota assim. Você tá zoando com a minha cara da garopa. Ah, meu Deus. Era óbvio que era ele. Nós estávamos na Home Speak Academy. E era um espaço de place to go for project. Naquele momento, eu ouvi uma coisa. O que? Meu Deus. Não para de ter cena. Ah, meu Deus. Vai tudo desapar. Ah, ok. Muita fumaça. Você está bem? Sweet, qual é o problema? Você está bem? Que bom. Ah, sim, eu sou bem. Sinto muito. Eu espereciei um flash. De repente, em minhas mãos escorregaram. Ah, então você também se lembrou. Keeble? Sim, nós estávamos na Home Speak. Prestes a assinar o Goofy Project. Mas... O que o Monocom estava pensando quando nos fez lembrar disso? Ele provavelmente estava fazendo. a gente sentir desespero novamente. Desespero? Mas... Essas memórias... Oh... Disserte mais sobre isso, Keeble. Você está bem? Como está indo a investigação? Você vai conseguir dar um fim ao jogo da morte? Ah... Está indo bem, eu... Mal comecei ela. Tem um monte de áreas nessa academia que eu ainda não investiguei. Há áreas que você não consegue investigar. Hum... O laboratório do Rantaru também é inacessível. Graças àquela regra ridícula do Monocoma. É... Eu estava preocupado com isso também. Se ao menos tivesse algum jeito... Eu irei te ajudar. Uau! Keeble! Logo você... Eu não esperava que você fosse se oferecer. Destruindo aquela porta do laboratório de pesquisa, você pode entrar, não é? Bom, se você puder fazer isso, seria uma grande ajuda. Então, por favor, me leve até o laboratório que eu te encontro lá. Quer dizer, vá até o laboratório que eu te encontro lá. Mas tome cuidado. O Monocoma vai estar atrás de você, se você estiver fazendo essa investigação, sem permissão. Os Exiles podem não te matar imediatamente, mas eles vão definitivamente o impedir. Ok. Ah, claro. Escute de perto. Se as coisas ficarem perigosas, me chame e eu darei um jeito nos Exiles. Você vai... Me ajudar, Keeble? Sim. Eu não sou o seu inimigo. É por isso que eu estou te ajudando nessa investigação. Mas se você falhar, eu vou matar geral. Mas... Apenas até o limite de tempo acabar. Uou! Uou! Que irado! Até o limite de tempo acabar, hã? Suponho que... Ele ainda planeja destruir a academia. Mas era assim. Você mudou, Keeble. É por causa da situação que estamos ou... Que você não consegue mais ouvir a sua voz interior? Agora eu deveria focar no Rantaro. Ele morreu antes de revelar o seu talento super colegial, mas... Parece que ele sabia mais do que a gente. Ai, meu Deus. Eu não sei fazer a voz dele. Ei, eu tenho uma pergunta. Isso pode parecer um pouco estranho, mas... A caçada super colegial parece familiar pra vocês. Maconha. Antes de eu me lembrar desse evento, ele sabia da caçada super colegial. Mas por quê? Deve ter alguma pista lá que vai nos levar ao Mastermind. Eu vou fazer tudo que eu posso. Não vou desistir aqui. Não vou desistir da esperança. Eu preciso manter a esperança viva. E para isso... Eu preciso ir até o laboratório do Rantaro. Parabéns. Você liberou a arma Keeble. Uh! Tem isso verde. Aperte o botão esquerdo e você vai... Perto de um exile para carregar a energia. Quando a energia estiver carregada ao máximo, o Keeble vai aparecer pra te salvar. Uh! Que legal! Como é que eu... Tem que ser perto de um exile? Ok, calma. Oh! Botão errado. Botão errado. Como é que eu... Ok, calma. Deixa eu... Eu tava tentando fazer besteira. Eu tava tentando sair com todos os botões, exceto o botão certo. Tá legal. Um exile. Ah, eu acho que sei onde tem um. Vai ser o momento perfeito pra testar isso. Exile. Exilezinho. Cadê você? Olha você aí. Com que motivo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, calma. Ah! What? Ah... Keeble! Sua arma tá com defeito. Não tá acontecendo nada. What? Oh! Não, foi ele. Ah... Oh, meu Deus do céu! É perigoso ficar aqui, não é? Eu vou... Caramba. Como é que faz isso funcionar, cara? Deixa eu testar com o mouse. Não, também não funciona com o mouse. Ah... Ih, esquisito. Ah... Eu não sei se isso vai destruir a minha imersão ou experiência. Eu vou tentar dar um jeito nisso depois, mas... Ok. West. Eu acho que isso me... Oh, shit! Desculpa interromper mais uma vez, mas tem que saber. Aperte o botão esquerdo. Aperte o exile. Ah! Agora vai estar valendo isso. É desse exile. Ok. Ah... Com licença, exilezinho. Meu Deus do céu! Leve-me, todos. Que bom! Hehehe! Que maneiro, cara! Hehehe! Ok. Ah... Como é que eu abro isso? Ah, eu preciso de nível 2 de amizade. Eu preciso de outra pessoa comigo, é isso? Tá, então... É por aqui, não é? O laboratório oriental ficava no quinto andar, eu acho. Então, eu vou ter que subir todas as escadas até lá. Yuppie! Ah... Pera, mas... Ui... What? Não? Ah, mas a escada não... A escada não ficava pra cá. Ué... Eu não tenho acesso ao mapa. Droga! Como é que eu vou... Huh? Cara, não é possível. Eu deveria começar a vir chegando no... Mas pra onde que eu vou? What? Ah, oh! Ok. Eu não lembrava disso. Isso sempre esteve aqui. Ah, eu... Eu acho que sim. Caramba, eu não lembrava nada dessa passagem. Tudo bem. Ah... Prosseguindo. Acho que agora eu posso passar normalmente. Com o poder... Da Mark. Muito obrigado, Mark, por estar do meu lado aqui me ajudando com essas pedras. É sério, não poder usar o mapa aqui é uma coisa muito ridícula, viu? Eu vou te falar. Ah... Não... Eu não lembro de nada aqui nessa escola. Meu Deus. Ah... Eu não consigo passar se tiver só dois camisos abertos. Não, eu tenho que tirar tudo. Ok. Vamos lá. Eu não aguento mais. São muitos andares e escadas e... E... E corredores. Caramba, que saco. Ah... Estou chegando no quarto andar agora, eu acho. Ou terceiro ainda. Não sei. Eu já perdi a conta. O... Quarto andar. Ok. Só mais um andar. Esse lugar é assustador. Minha nossa. Foi. Tenho que sair. Tenho que sair dele. Meu Deus. Que bom. Leve-a para mim, todos. Pox! Obrigado. Eu estou muito... Eu estou muito dependente do que vou aqui. Ok. Finalmente. Quinto andar. Vamos lá. Eu só não lembro onde que ficava exatamente. Uh! O Renan Manukuma. Que gracinha ele dançando. Não, Mário, faz duro. Que fofinho, cara. Ok. Eu não sei se isso contou para o meu limite de tempo ali, mas... Estou nem aí. Vamos passar para cá. E deve estar por aqui o laboratório... É, ok. Ok. Maravilha. Lembrei já. O laboratório e o Renan Taro. Se o Kibo quebrar essa porta... Kibo! Kibo! Aí está ele. Obrigado por esperar. Nossa, essa foi uma baita de uma entrada, hein? Olhe bem. Eu irei destruir essa porta imediatamente. Por favor, vá para trás, Switch. Ok. Tá legal. Kibo não vai funcionar. Pá, pá, pá. Pum! Meu Deus! Por favor. Muito bem. Deixo o resto com você. Se tiver alguma outra coisa que você queira que eu faça para poder acessar algum lugar, por favor, me chame. Eu irei destruir a entrada, assim como eu fiz com essa daqui para você. Kibo Blast Off! Ué, não saiu voando dessa vez. Ok. Qualquer lugar que eu queira acessar. Se eu puder ir para qualquer lugar com a ajuda do Kibo. Quer dizer que eu posso ir para lá também? Lá? Não. O caso do Renan Taro precisa ser investigado primeiro. Tá legal. Então... O que ele quer dizer com lá? Ahn... A biblioteca? É a única coisa que falta, não é? Que a gente tem ciência que existe. Aquela porta preta e branca... Oh, what the fuck? Finalmente entrei. Então esse é o laboratório do Renan Taro. Mas... Que tipo de sala é essa? Ela chega a ser assustadora? Qual é o talento dele? Eu achava que ele descobriu quando eu entrasse aqui, mas... Eu não sei. Eu não entendi nada. Oh, Himiko! Ei, Suichi! Aquela explosão e barulho de tudo quebrando foi aqui nessa porta? Isso foi muito drástico. Ah, mas não fui eu, foi o Kibo, sabe? Foi mágica, Himiko! Mas que lugar é esse? Tem uma atmosfera meio horrível. É, parece que é alguma sala de puzzle. Então talvez seja do super colegial rei do quiz. Isso, e a gente tem que ganhar algum jogo? Eu não tenho certeza disso. Nós deveríamos investigar primeiro. Então eu conto com a sua ajuda. Quer dizer, eu vou te ajudar. Fique feliz! A lendária maga é a sua parceira! Claro! Isso me faz me sentir melhor. Ok, de cara. Dagger, opa, laptop. É o que eu tenho que investigar. É muito importante isso. Laptop! Isso parece que promete muito, hein? Minha mágica vai dizer que é importante. Deve ter alguma pista aqui. Deveria checar antes. Ah, parece que ainda está funcionando. Deveria ver o que tem aqui dentro. Hã? Qual é o problema? Qual é o problema? Está vazio? O que significa isso? Vazio? Como assim? Não. Não tem nenhum arquivo aqui. Hã? Oh, meu! O quê? Por que colocaram um laptop aí? Você não tem nada nele para investigar. Ai, eu vou te contar, viu? Parece que é o caso. Não, não é possível. Não existe laptop inútil, Negra, opa. Mas minha mágica detectou algo. Tem que ter alguma coisa. Cheque melhor! Checar melhor? Será que ela quer que eu abra a appdata.minecraftroaming e... Não, não é possível que a pasta esteja invisível. Deve ter alguma outra coisa aqui para investigar. Ah, e que tal esse cofre gigante? Isso é um cofre? Mas não parece um cofre normal. Esse cofre aí é tipo um puzzle. Parece que tem um monte de indicadores. Indicadores, mostradores, sei lá. O indicador da direita tem a letra A e tem um monte de animais do zodíaco chinês. E o da esquerda tem a letra B com um monte de signos. E parece que se você mover os dois para lá e para cá, ele vai se abrir em alguma hora. Aqui diz que tem alguma coisa, alguma pista em algum lugar na academia. Tem mesmo uma pista? Onde estava escrito isso? Vai ser ok. Não temos que pensar tanto. É só tentar todas as combinações. Como é isso? Então, se tem 12 símbolos do zodíaco e 12 signos, só tem que fazer 12 vezes 12 e isso dá 144. Acho que é combinação demais para ir na aleatoriedade. O que é isso? Então, você sabe a resposta? Porque eu não faço a menor ideia. Ei, espera um minuto. Deixa eu pensar. Tem o A e B em cada indicador e cada um tem o símbolo do zodíaco e o outro animais de signo. Ou signos, enfim, não animais necessariamente, mas... Tem alguma pista na academia? Eu acho que eu posso solucionar isso. Sweet, eu sei que eu gritei com você agora, mas... Fale comigo se você estiver com problema, tá bom? Eu devo conseguir te ajudar, porque eu sou a lendária maga, afinal... Tá, obrigado. Não tenho tempo para isso. Eu tenho que tentar. Deve investigar esses indicadores. Se eu não puder descobrir, é só eu perguntar para a Himiko. Eu não acho que a Himiko é a melhor pessoa para me dizer a resposta disso. Ah, tá ali. Tem uma pista em algum lugar na academia. Tá. Qual é essa pista? Posso mexer isso assim, ok. O outro... Ah, tá legal. Ah. Eu não sei. Uma pista em algum lugar na academia. Pera. É aquilo de... Tem um símbolo de... Gêmeos aqui. Calma. É isso. Twins B. E o outro é... Eu não faço ideia. Estava traduzido o tempo inteiro. This world is mine. Se foi isso, eu... Eu vou ter que checar algum outro vídeo pra... De outra pessoa pra ver isso. Um segundo. Ok. Aparentemente... Estava escrito Horse A. Ou seja... Twins B. E cavalo A. Ou Gêmeos A e cavalo... Gêmeos B, cavalo A. E está abril. Eu não sei como, mas abril. O que que isso significa? A pista... Era a mensagem que o Coquete escreveu pela academia. Era uma pista pra essas indicações. Ou indicadores. Ou sei lá. Essas travas aí. É. Pra mim não faz o menor sentido. Porque tá traduzido mais. A mensagem dele não estava escrito... This world is mine. E quando o Gonta encontrou ela pela primeira vez... Estava escrito Horse A. É. Não... Eu vou tentar colocar aí a versão traduzida na edição. Quer dizer, a versão não traduzida na edição. Pra fazer sentido pra vocês, pelo menos. O Coquete adicionou mais a ela. E aí ficou... This world is mine. Ou... Esse mundo é meu com o Coquete Alma. Mas isso foi só uma distração. Ok. Horse A era, na verdade, a pista completa. Ah. Oh my. Uau. Entendi. Então... O A é daquele indicador que... E o outro é o cavalo. É. Faz sentido. Então, o símbolo do zodíaco era o indicador do cavalo. Que era o A. Era o indicador A do cavalo. Ai, meu Deus. Confusão. E a outra pista estava escondida perto do jardim. Aquela... Aquele Twins B. Tá escrito Twins B. Eu entendi. Entendi. Então... O... Indicador B devia ser o de gêmeos. É isso? Sim. Os símbolos do zodíaco... Do indicador B eram gêmeos. O que? Agora tudo faz sentido. Graças às suas deduções. Foi o que eu quis dizer. Por que? Mas por que o Kokichi tem... Ele viu todo esse trabalho? Isso é verdade. Ele estava tentando fazer parecer com que... Ele fosse o Mastermind. É, faz sentido. Ele precisava que a gente acreditasse nisso. Ele estava... Tentando... Ser o Mastermind. Mas como que ele sabia a combinação? É... Descausando problemas até depois de morto. Eu vou te falar, viu, Kokichi? Vamos ver o que tem nesse cofre. Se foi tão difícil de chegar nele... Então deve ter alguma coisa importante dentro. Eu estou ficando nervosa. Tudo bem se eu vomitar. Você está ficando nervosa ou com náusea? Ai, meu Deus. Ok. O que tem aqui? Era uma chave, não é? Dei uma olhada dentro do cofre. Ah, não. É um pendrive. Ah, esse padrão de monocuma aí, viu? Vamos chocar o que tem dentro do cofre. Legal, então... Notebook finalmente tem a função dele. Seria importante nesse jogo. Parece que ele está funcionando. Se eu colocar o pendrive aqui, então... Eu devo conseguir acessar algum arquivo. Peguei o USB, o pendrive... E botei no laptop. Encontrei um único arquivo. Um vídeo. Ah, você esperava o quê? Eu abri o vídeo e... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, meu Deus. Espero que não tenha me apresentado, não é? Esse... É aquele vídeo. É aquele vídeo que a gente já viu uma parte. Huh? Pego de surpresa... E eu... 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 Me assisti com o vídeo sem pensar. Que que é isso? Esse... Era o Rantaru, certo? Eu acho que... Ele provavelmente gravou isso antes de morrer. Não. Não pode ser o caso. É, ele não tinha acesso a esse laboratório. O vídeo claramente foi gravado no laboratório do Rantaru. E mesmo se não fosse... Como que ele botou o pendrive ali? Mas... Ele só conseguiria entrar no laboratório agora. Aqui era suposto de abrir depois da Trial do Gunta, mas... Por causa do Rantaru estar morto... E ficou trancado permanentemente. Mas graças ao Cable... Nós conseguimos entrar aqui. Sabendo disso... Como o Rantaru conseguiu gravar o vídeo aqui dessa sala? Não olhe pra mim... Não fui eu que fiz o jogo. É, deve... É, faz sentido, mas... Não deveria mais checar o vídeo antes. Ah, é verdade. Esqueci. É um vídeo aí rolando. Então eu virei para o laptop de novo e... Com as mãos tremendo, eu dei play no vídeo. Eu entendo que isso é provavelmente bastante confusante, ver você mesmo assim. Eu acho que eu deveria começar do começo. Primeiro, primeiro. Eu sou você. Não tem truque, não atores. É você. A razão que você não lembrava de gravar isso é porque aquela memória foi errada. Think of this video as a message from the Rantaru before you lost your memory to the Rantaru after you lost your memory. So, let's get to it then. The reason I recorded this footage. I won the right to a special perk for participating in the killing game. Part of that perk is this video message. Monokuma said he was gonna make some kind of puzzle for you. But the fact that you're watching this means that you've solved it already. Also, you can't share this with anyone. If you catch Monokuma shooing anyone away from you, that's why. There's another part to this perk. Something you get at the start of the game. I bet you know what I'm talking about. Something you've had from the start, yeah? Now, I thought that if you were smart, you'd have used it to end the killing game. But if you're watching this, that obviously didn't work out. Life's never easy, huh? Well, anyway, that's the perk. Other than that, you're just like all the others. You go in, they wipe your memories, and you start killing. That's the way it is. Now, Monokuma probably already told you this, but just in case. This killing game will continue until there are only two people left. Now, the important part of that rule is that... Looks like they didn't want me saying that, huh? Guess you'll have to solve that little mystery. But hey, you're smart. I know you can do it. Oh, there is one more thing. Well, the truth is, this isn't your first killing game. You're the ultimate survivor. You survived the last killing game. What? We're in tar... That's why you get this perk. The survivor perk. But it's not all fun and games. Anyone who finds out who you are is going to come for you. What the fuck? Watch your back. Trust no one. And never forget. You wanted this killing game. So you have to win, no matter what. Ele... Queria esse... What the fuck? O que que tá acontecendo? Eu tava tentando ficar calado, mas... Cara! What the fuck? O que que acabou de acontecer? Ele já tinha participado de um killing game? O que foi isso? Esse não é o primeiro jogo da morte. Um jogo da morte que ele... Queria? Como assim? What does that mean? Switch. O que que isso quer dizer? Quem... Era o entire Amami? If I remember correctly. Ele disse que sobreviveu ao último jogo da morte. E que esse vídeo faz parte do seu... Bônus de sobrevivente. Oh man. Ele era o super colegial sobrevivente. Um expert em jogos da morte. Por que? Então... Por que que ele morreu tão rápido? Lembre. Lembre-se do que ele disse. Quem sabe quem é quem é que você é, vai virar para você. O que que isso quer dizer? Então... Aquele que foi atrás dele... Ele tá falando da Kaede? Não. Ela não sabia a identidade do Rantaro. Ela achou que ele fosse Mastermind. Então... Quem sabia a verdadeira identidade do Rantaro? O verdadeiro Mastermind tem que saber. Tinha que saber, quer dizer. Em outras palavras... O Mastermind escondido nessa academia fez o Rantaro morrer? Ok. Acredito que sim. Mas... Por hora apenas. E ele disse que queria esse jogo da morte. Por que que ele iria querer isso? Ele é louco? Jesus. Se ele não tivesse... Feito uma coisa tão estúpida, a gente não estaria nessa... Outro jogo da morte. Por que ele estaria participando do primeiro... Quer dizer, desse daqui em primeiro lugar? Qual era o outro jogo da morte? Talvez... O jogo da morte seja... Tem outra coisa. Rantaro disse que tinha outra parte do bônus de sobrevivente. Que parte é essa? Você está certo. Ele disse que... Tinha quando começou no jogo da morte. Mas... Quando encontramos o corpo dele... Tudo que ele tinha era... A chave do seu quarto e o monopad. E aquele monopad era o mesmo... Que todos nós tínhamos. Então... Então... Ele deve ter deixado no quarto. Ok. Sim. Pode ser o caso. Eu jamais imaginei que o Rantaro... A primeira vítima... Chegaria com uma dessas. Uou! Ai, caramba! Tá acontecendo de novo? Ai, meu Deus! Ai, que saco, cara! Eu não gosto disso! O que eu não entendi é o Rantaro ser o Super Colegial Sobrevivente. Se ele participou de dois... Ele só pode ser o Super Colegial Sobrevivente... Depois de participar do primeiro. Não é? Oh, o amigo da gente... Tá demais, crentocido! Ah, papá! Cogou na vírus! Ah, papá! Sou piada! Eu não sei quanto tempo eu vou poder ir para a escola. Ah, garamba! Previu o vírus dessa pandemia! Ah, eu sou muito engraçado! A Academia Hope's Peak Academy está trabalhando difícil para criar um antivírus. Mesmo se eles acharem uma cura, os meteorites ainda vão ser um problema para nós. Esses são vocês nos comentários. Ei, cara! Não se veja tão triste! Você está indo para uma aventura, certo? Agora que eu penso sobre isso... 16 meninos e garotas estão indo para uma jornada de espaçamento. Vocês vão fazer isso? O que vocês estão falando? Congratulado, Suichi! Eu ouvi que há algumas garotas mulheres lá. Ah, bem! Não estou falando, hein? Eu disse, não se veja tão triste! Eu não sei se eu posso acertá-lo. Eu tenho que deixar todos lá. Você tem que ir! Eu estou te pedindo! Ah? Suichi, você é a nossa orgulha, sabe isso? Sim, você tem que fazer isso! Para nós! Nós deixamos tudo para você! Se as coisas ficam tão difíceis, então só lembre-se de todos os momentos divertidos que tivemos juntos! Então, não se desiste! Você é a nossa esperança! Eu sou... Todo mundo está... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu acho que a Rima que teve é mesmo, não é? Ou, os amigos dela. Por que eu me lembrei dos meus amigos logo numa hora dessas? Isso é coisa do Monokyuma! Ele está nos fazendo nos lembrar disso! Mas por quê? Por que ele está nos fazendo nos lembrar disso? Aquela memória... Não nos causa desespero! É isso aí! Não tem como desistirmos agora! Eu prometo que farei o meu melhor por eles! Então não tem como eu desistir! Essa memória não nos deu desespero! Nos deu o contrário, na real! Ok! Então nós vamos atrás da outra parte do bônus do Rantaro, não é? Deixa comigo! Nha! Eu vou olhar cada cantinho aqui dessa sala! Qual é a minha mágica, é claro! Ok, Himiko! Eu deixo com você! Você foi embora da sala! É para você continuar aqui! O que é que isso tudo quer dizer? Foram... Isso são mentiras ou... Na verdade... Não sei, mas o nosso poder da amizade aumentou agora para dois! Yey, Himiko! Bem-vindo aí, Kip! E onde eu posso ir agora? Eu posso ir para a biblioteca, não é? Era onde eu queria ir desde o começo! Oh! Não há tempo para ficar aqui parado! Nós só temos até o amanhecer para investigar! Eu preciso investigar cada centímetro aqui! Eu deveria ir para lá agora! Se o Kibo destruir aquela porta como da última vez, eu devo conseguir acessar o lugar! Oh, Tsumugi! Sheet! Eu finalmente te encontrei! Tsumugi, qual o problema? Eu estava checando o laboratório do Kaito, lá no sexto andar, mas... O que é isso? O ataque do Kibo demoliu a parede da escola, causando uma nova sala aparecer! Uma nova sala? E é uma sala bem estranha! Enfim, vem comigo! Ah! Tsumugi falou quase que encorajadamente e foi andando à frente! Mas eu queria ir para... Uma sala estranha, hã? Não posso ignorar isso! Acho que eu não tenho escolha! Eu vou ter que ir para lá depois que eu for no sexto andar agora! Mas de onde tem sexto andar aqui nesse jogo? O que é isso? Ah, ok! Tem sexto andar aqui! Eu não lembrava disso! Será que abriu alguma parte? Oh! Sai para lá! Pedra estúpida! Com o poder da amizade, eu consigo abrir o caminho! É, obrigado, amigas, por estarem do meu lado! Não fisicamente, mas... Mentalmente! Eu não sei porque eu consigo... Eu já estou na metade do tempo! Ah, meu Deus! Holy shit! Que rico! Mano, eu legitimamente tomei um puta susto nisso! What the fuck? Ok! A barra está limpa! E não era no sexto andar! Era aqui! Eu não sei se eles consideram o sexto andar porque a gente sobe 20 mil lances de escada, mas... Era no primeiro andar, essa porta! Laboratório do Kaito! Por isso que eu me confundi e não lembrava onde raios eram, mas... Uh! O rei de monocoma! Nha! Aqui, vem aqui, amigo! Ah! Que fofo! E aí? Ok! Só mais alguns de 500 lances de escada, pessoal! Chegamos! E aí? E o que é que tem aqui? Samoye! Uh! Eu já estou vendo ali! Uma parada branca! Uma sala branca! Huh! Uma nova sala! Deve ser isso! Não é? É um pouco estranha! Eu não consegui entendê-la direito! Eu vou tentar dar uma olhada! Então, com os meus próprios olhos... Sweet! Perdeu todo o foco por causa de uma garota de cabelos azuis lindos em sua frente, mas... Lá vai ir! Revestigaram a nova sala! Uou! What? O que é isso? Isso... Ah! Ah! Não é? Essa sala é muito estranha! Eu não consegui entender o que é! Você repetiu sua fala! É! É! Deve... É! Eu não faço ideia! Ai, meu Deus! De novo isso! Caramba! Não aguento mais! Ah! De novo! Por que você não escreve um roteiro que não precisa disso? Eu tô brincando! Provavelmente era a intenção deles! Eles, com certeza, fizeram o jogo inteiro e esqueci... E não esqueceram de botar as informações no meio que precisavam! Eita! Entupiram o último capítulo todo com isso! Ui! Vamos começar, então! Tá todo mundo aqui! Espera! P-P-Peraí! Eu não estou mentalmente preparada! Bem, robôs provavelmente não precisam se preparar mentalmente para a coisa que os humanos precisam! Na verdade, robôs sequer precisam entrar em um coma! Eu ainda sou um adolescente, igual a vocês todos! Eu me sentiria solitário se eu fosse o único a não entrar em coma! Mas, tá tudo bem mesmo! Vai ser a minha primeira vez em um sonho tão profundo! Eu acho que é o mesmo para todos nós! Ai, meu Deus! Mas, sabe? É o sonho de todo homem sair da Terra e ver as estrelas! Mas, que cara mais descuidado! Idiota! Não é você mesmo, não é? Ei! Quem você tá chamando de idiota? Ah, jeez! Não, nem garofa! Ok! Para! Temos que ser amigos e parar de brigar! Amigos, você diz? Sim, isso mesmo! Nós somos amigos a partir de agora! Mas, acabamos de nos conhecer e... Por que nós já temos que fazer isso, né? Nem nos conhecemos direito ainda! Bem, nós, 16, vamos ficar juntos aqui a partir de agora! Pode ser difícil, mas nós temos que tentar uma coisa a cada vez! Ai, meu Deus! Ela perfeita, cara! Nós podemos brigar primeiro, mas... Não devemos nos esquecer que temos que acreditar em uns nos outros! E todos nós vamos passar por todos os momentos difíceis, então... Eu acho que nós podemos todos nos tornar grandes amigos! Certo? O que me dizem? Gonta concorda! Gonta quer ser amigo de todo mundo! Isso é correto! Depois de acordar do nosso sono profundo, nós não teremos escolha se não vivermos juntos! Isso é correto! Então é melhor nos darmos bem! Nós somos teus amigos! Até a tua quer ser nossa amiga! Parece um saco, mas aqui eu acho! Ei! Ei, e quanto a você? Hã? Eu? Ok! Hum! É! Claro! Uhum! Fico feliz de ouvir isso! Eu fico feliz de olhar pra você! Você, né, então? Quer dizer... Não importa quanto tempo a gente brigue! Se terminarmos num sorriso, vai tudo ser... Vai ficar tudo bem! Nós somos amigos! Seria melhor se fosse assim! Com todos nós, vocês! É, eu concordo! Desde que a gente tire todas as mástas degeneradas daqui! Eu acho que os caras tinham que estar incluídos também! Então vamos nessa! Provavelmente vai levar alguns anos para a gente poder se ver de novo! É... Mas nós temos que trabalhar duro e fazer o nosso melhor! É verdade! Sim! Porque nós somos a última esperança da humanidade! Tá legal, então! Vamos apagar! Vejo vocês depois, pessoal! Eu tô tão triste... Eu... Eu me lembro agora! Essa sala... É a sala onde nós... Entramos em coma! Então... Tsumugi! Você se lembra também? Ok! Essa sala... Foi onde nós... Fomos postos para dormir no Guilford Project! Foi onde todos nós, 16, nos encontramos! E nos conhecemos! Mas... Mas... Naquela época nós dizíamos que íamos trabalhar juntos! Prometemos... Ser todos amigos! E agora nós estamos matando uns aos outros! Por que... Isso teve que acabar assim! Isso... Está se escondendo nessa academia! Não é? Ei, Switch! Vamos encontrá-lo! Custa que custar acabar com esse jogo da morte! Por favor! E então... Vamos... Cumprir a promessa que todos nós fizemos! Tem um monte de nós... Que... Não está mais aqui agora... Mas agora é tarde demais! É... Você tá certa! Ai, meu Deus! Ok! Tem um documento aqui! Um documento aqui em cima dessa mesa! Lista dos participantes do Guilford Project? Por que isso é tão grande? Ah, sim! Eu... Queria que você desse uma olhada nisso! Eu me encontrei quando veio aqui mais cedo! Alguma coisa em particular tem aqui! Todas as nossas perfis estão escritas aqui! A maioria são coisas que nós já sabemos e mais! Essa não é a parte importante! É sobre a Kaede! O... O que que tem a Kaede? Oh, o que que tem a Kaede? Ela tem... Uma gêmea? Uma... What? Ela tem uma gêmea? Yeah! Sim! E... Parece que ela tem uma irmã mais nova! Gêmea! Hã? Isso é possível? A pessoa ser gêmea e... Ser mais nova? Ah, eu tô viajando ou... Aqui diz que... A irmã dela foi adotada por um parente que... Mal tinha contato, mas... Eu ainda estou preocupada porque... A Junka e a Noshima também tinha uma irmã gêmea! Oh! Não, mas essa era a Mookro! Não tem chances da Kaede e... Não, né? Ok! Ah! É verdade, mas... Não, isso pode ser uma coincidência... Não é possível! Isso me lembra! Além disso, a Junka usava sua irmã para poder administrar o jogo da morte por trás das cenas... Ah! Tico! Provavelmente é só uma coincidência, mas eu achei que deveria falar para você, Switch! Hã? Thank you! É! Obrigado! Vou me lembrar do amor da minha vida que nunca mais vou ver! Não, mas é... Não tem como! A Mookro já era! Junka já era! Quer dizer, Junka não já era! Meu Deus, que ódio! Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo isso da Kaede, mas... Isso é realmente relevante! Isso é alguma coisa que importa mesmo para a gente? Provavelmente, porque virou uma Truth Ballet, então... Uh-oh! Uh-oh! Parece que a batalha está ficando mais intensa lá fora! Será que nós vamos ficar bem? Parece que esse prédio todo vai desabar em breve! Se eu me lembro corretamente... Mas... Mas tem uma chance de que o Mookro derrote o Kibble antes disso, certo? É! De qualquer forma, nós devemos nos apressar! O que nós vamos fazer agora? Tem um lugar que eu quero investigar! Eu encontrei ele logo depois que esse jogo da morte começou! Mas... Tem sala fechada até agora! Você está falando do... Sim! Da sala secreta! Lá na biblioteca! Com a ajuda do Kibble! Eu tenho certeza que podemos entrar lá! Ah! Tem razão! Então eu vou com você! Yay! Três pessoas no nosso poder da amizade! Só falta o Kibble agora! Ok! Vamos lá! Eu duvido que o Kibble queira se juntar a gente assim desse jeito! Mas... De volta para a biblioteca! Isso vai levar um século porque tem muitas escadas! Então eu já vejo vocês! Ok! É aqui! Eu espero que dê pra acessar! Aqui! Finalmente! Ah! Cara! Eu não aguento mais andar por essa escola! Eu queria que o mapa voltasse a funcionar! Eu acho que isso não vai acontecer nunca mais! Do jeito que está o lugar! E aí, galera! Maki! Maki! Eu amo isso! Maki! Ai, meu Deus! Ela está sorrindo! Eu sabia que você viria pra cá! Ai, ela está sorrindo! Eu amo ela! Se você fosse investigar as áreas antigas, você teria que vir pra cá! Bom! Ouça o que eu tenho a dizer! Ok! Ok! É sobre os Blueprints! Você deu uma olhada neles! Sim, eu olhei! Mas uma coisa chamou a minha atenção e eu me preocupei! Embora eu não saiba o que isso significa! Eu falo pra gente o que é! Por favor! Quero ouvir cada segundo as suas palavras! Ei! Maki! Qual era de todos aqueles Blueprints que você estava olhando? Eu encontrei um design que me preocupou um pouco! Tinha muitos desenhos detalhados! Oh! Parece um... A expirador! Ah! É uma máquina que... Suga insetos chamada Bug Vec! What? Bug Vec! Adquira hoje mesmo, seu Bug Vec! Caquete que teve a ideia desse design! Não! Mas... Isso não devia ser coisa do laboratório do Gontha! Agora que você disse! Ou é porque Gontha vê inseto pequeno, Gontha fica feliz! Inseto pequeno? Eu achava que vermes não poderiam estar presentes nessa academia! É! Mas Gontha vê! Porque Gontha... Tem visão de inseto! E Gontha fala com os insetos! Gontha pensa nos insetos! Gontha sonha com eles! Você é um inseto? Então talvez Gontha tenha se enganado! Mas Gontha acha... Que... Não! Não! Gontha só deve ter visto coisas! Deixa para lá! Theo está falando coisas... Nada com nada! O Gontha... Disse ter visto insetos... Pequenos! Mas... O Gontha disse também... Que... Talvez ele só estivesse vendo coisas! Talvez o Conquite tenha pedido para Mio inventar isso... Só para ele confirmar... Ah... Ele se preocuparia tanto com isso... Então a Mio realmente fez? Ok... Depois que eu vi esse design... Eu fui até o laboratório da Mio... E eu encontrei um protótipo que ela estava trabalhando... Oh! É isso daqui... Pode ser só um protótipo, mas já está funcionando... A sucção funciona e... Parece já ser uma função terminada... Enquanto ela dizia isso... A Maki acionou a máquina aí... A Maki acionou a máquina... Ai, meu Deus! Está fazendo um barulho muito alto, Maki! Eu espero que você não consiga ouvir isso... Mas eu te amo! Nada! Ok, legal! Não tem nada aí dentro! Ah! Não tem nada aí dentro! Sim... É o que parece... Eu usei várias vezes... E não consegui pegar nenhum inseto... Uh! Bom que... Você não ouviu nada, né? Sim! Acabei de confessar meu amor pra ela... Ela bem sabe... Hihihi! Ah... Então aqueles insetos eram sua imaginação? Provavelmente... Bem... Mesmo se... Tivessem insetos... Eu não sei... Como seria uma pista... Mas eu queria falar pra vocês... Especialmente porque eu fiquei muito tempo investigando... Ah! Ela é tão fofa! Ok... Ah... Certo! Obrigado! Será que existe uma Maki em 3D? Seria tão incrível! Onde... De onde vem esses insetos do Gonta? Será que foi na imaginação dele? Não... Deve ser algo além disso... Bug Vec! Adquira Jálsia! Ah... Você está aqui! E aí... Nha... 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 E aí... E se fossem se encontrar... Por que que não me avisaram? Eu não encontrei ninguém... Então eu comecei a ficar preocupada... Hum... Oh! Desculpa, Himiko! E... Onde você estava até agora? Hey! Você foi... Você investigou o quarto do Rantaro, não é? Encontrou alguma coisa? Essa cara dela! What the fuck? Que expressão é essa? Ah... Himiko! De 7, por favor! Hum... Hey, Himiko! Você encontrou alguma coisa no quarto do Rantaro ou não? Eu não vou te falar! Pare de me perguntar! Cala a boca! Me deixe em paz! What? Por quê? Hum... Ih... Eu... Se eu disser que não encontrei nada... Você vai dizer que eu sou inútil, não vai? Eu não vou deixar isso acontecer... Então eu acho que ela não encontrou nada... Não se preocupe, eu não estava esperando nada de você... Como é que é? Isso foi pior ainda! Você não tinha nada no quarto do Rantaro, então... Onde está esse bônus de sobrevivente dele? Nós não encontramos nada no seu corpo... Será que ele escondeu antes de morrer? Mas... Esconder isso no seu quarto seria o lugar mais seguro pra... Pra fazer isso... Será que alguém... Pegou ele? O Kokichi esteve no quarto dele... Sweet, qual é o problema? Hey, uh... Nós vamos chegar atrás daquela porta, certo? Vamos lá com isso! É, você tem razão! O Kokichi esteve no quarto do Rantaro... Não, né? Eu não sei se ele trocou o monopads dele também... Acho que não... Será que ele vai ter trocado de que estava vivo? Deve ter alguma coisa... De valor ali atrás... Primeiro... Eu preciso investigar aquela porta... Ok... Depressa, então... Moving bouquets... Uma porta... Secreta vai se revelar atrás dessa... Estante de livros... Essa porta... Essa porta estava trancada o tempo inteiro... Porém... Com a ajuda de nosso amigo... Kibble... O robô... Não por muito mais tempo... Com a ajuda do Kibble... Nós podemos abri-la... Essa porta... Pode só ser aberta com um cartão... Deve ter alguma coisa aí dentro... Talvez o Master Marge esteja se escondendo atrás da porta... Se for isso, então... Nós vamos matá-lo... E podemos acabar com esse jogo da morte... Não, eu já disse... Não podemos matá-lo... Maki... Se fizer isso... Nós não seríamos nada além de... O que? Sumugi? O que que... O que foi? Oh! Oh, shit! Não, não! A gente está se comportando, eu juro! Kibble! Cadê você? Cadê você? Aí está ele! Caramba! Meu Deus, Kibble! Tu é incrível! Eu nunca mais vou ser robofóbico, cara! Kibble, você nos salvou! Como recompensa, eu vou usar a minha mágica... Para te transformar num garoto de verdade! Então vocês precisam abrir essa porta, certo? Ok... Ahm... Sim! Por favor! Você está me ignorando! Bem, eu acho que não há nada que eu possa fazer se eu não carregar a minha mágica! Por favor, para trás! É perigoso ficar perto! Você se safou dessa vez, Kibble! Mas da próxima, eu juro que... Depois de ouvirmos o Kibble, nós... Vimos ele apontando o seu... Míssel para a porta e... Shazam! Holy! Cara! O Kibble é muito... Meu Deus! A porta é escondida! Ela foi completamente destruída! A porta está aberta! Podemos finalmente entrar! Então o Mastermind está se escondendo aí atrás! Eu não tenho dúvida disso! Mas... Está tudo bem nós olharmos... E se formos atacados? Então só teremos que atacar de volta! Eu... Eu me juntaria a vocês, mas... Eu preciso ficar aqui para cuidar dos Exiles! Switch! É com você! Por favor, pegue o Mastermind! Custe o que custar! Ok! Ok! Pode deixar! Eu prometo! O Mastermind... Está aqui! Certamente essa é uma possibilidade! Devemos tomar cuidado! Ok! Então no próximo episódio de... Dengar Opa! V3! Killing Harmony! Nós iremos entrar na sala... Possivelmente do Mastermind! E acabar com toda essa história de jogo da morte! Eu duvido, mas... Eu vejo vocês lá! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí